Olá, meu nome é Fátima Cristiane, sou professora de Educação Básica da Rede Estadual da Bahia e discente do Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras Ufiba, orientada pela professora doutora Raquel Nery. Irei apresentar a vocês a minha pesquisa, que se intitula A Escrita do Relato Autobiográfico como Prática de Letramento, um percurso possível para alunos da EJA. Nos estudos do Prof. Letras, vislumbrei com as leituras de Strit, que a escrita pode ser uma prática individual, mas também ideológica, dentro do enfoque de letramento, como prática social, como um modelo ideológico de letramento. Para isso, elaborei como objetivo geral da minha pesquisa analisar a relação da escrita dos alunos da modalidade EJA com as práticas de letramentos e, como objetivo específico, refletir sobre a escrita autobiográfica dos alunos da EJA e sua relação com as práticas de letramentos que perpassam pelo mundo do trabalho a partir de uma abordagem étnico-racial. Fundamento no texto de Foucault, A Escrita de Si, no qual ele afirma que técnica nenhuma, aptidão profissional podem adquirir-se sem exercício e nos traz uma perspectiva de escrita fundamentada por experiências vividas, observadas e registradas, sejam por meio de registros no formato do Ziponemata ou nas cartas de Marco Aurelio sobre o cotidiano. Na minha práxis, identifiquei os seguintes problemas. Quais são as práticas de escritas e letramentos no ambiente laboral dos alunos da EJA? Como a escrita é desenvolvida pelo aluno da EJA? E a relação da escrita no mundo do trabalho do aluno da EJA, como ocorre? As indagações também me atingiram como professora pesquisadora e me fez citar a mesma indagação proposta por Glória Anzalduar. Por que sou levada a escrever? E percebo que o aluno deve ser estimulado a escrever, pois sem um incentivo ou motivação para adentrar no mundo da escrita autoral, da escrita de si, eles não conseguirão descobrir os seus potenciais para superar a visão ingênua por uma visão crítica capaz de transformar o contexto vivido. O que seria interessante para o aluno da EJA, o qual muitas vezes está na aula preocupado com o seu trabalho. O estudo seria realizado como uma pesquisa de cunha etnográfico, mas foi modificado devido ao momento Covid-19, para a natureza bibliográfica e caráter propositivo, com a elaboração de uma proposta de sequência didática, baseada nos estudos de xíneros e dós, para ser aplicada nas aulas de língua portuguesa, utilizando o gênero textual autobiografia, a fim de promover uma ressignificação da escrita dos alunos da EJA. O meu memorial abordará na sua pesquisa temas como escrita, letramento, autobiografia, mundo do trabalho e uma reflexão étnico-racial do aluno trabalhador da EJA. Cito Marcuschi, o qual discorre sobre o uso da prática da fala e da escrita, considerando a distribuição dos seus usos na vida cotidiana, na realidade do aluno, não podendo se centrar somente no código, visualizando essas duas práticas sob nova perspectiva. Precisa ensinar o letramento? Não basta ensinar a lei e a escrever? Essa indagação de Kleiman me faz refletir que no caso da EJA, onde recebo alunos ditos alfabetizados, como trabalhar o letramento? Ou ele já vem implícito nas práticas sociais de leitura e escrita? E que práticas são essas? Nas leituras e reflexões descobri o sentido do termo interseccionalidade. Realizei várias pesquisas, leituras de e-books e assisti muitas lives e vídeos sobre o tema e como referência utilizo o livro de Carla Cotireni, Interseccionalidade, para entender o conceito da palavra e sua aplicabilidade na minha pesquisa. Entender que além das dificuldades para acompanhar a aula no período noturno, após o período de afastamento dos estudos, o estudante da EJA ainda se enquadra dentro do conceito de interseccionalidade, por ser de origem negra, pobre, trabalhador, braçal, informal, quando autônomo desenvolve atividades sem orientação ou registro para pequenos empreendedores, pouco escolarizado e morador de bairros periféricos, estando esse estudante no centro dessa intersecção dos marcadores econômicos, sociais, territoriais e também religiosos. Espero, como resultado da intervenção, que os alunos construam um sentido para a prática da escrita, a qual transcenda a escrita escolarizada e reflita sobre questões relacionadas à sua vida e ao trabalho, e que ao final da pesquisa os alunos tenham domínio da escrita autoral através do gênero autobiografia. Agradeço a todos. Obrigada. 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 Obrigada.